O que é o meu pranto? O que é o meu pranto? O que é o meu pranto? O teu cabelo não nega mulata Porque as mulata dá cor E as duas cores não nega mulata Mulata eu quero teu amor E quem te inventou com o coração Ele a consagração A lua me beijando fez careta Porque mulata tu não é desse planeta O teu cabelo não nega mulata Porque as mulata dá cor As duas cores não nega mulata Mulata eu quero teu amor O teu cabelo não nega mulata Porque as mulata dá cor As duas cores não nega mulata Mulata eu quero teu amor Que terça-feira maravilhosa é essa? Terça de carnaval Aqui no Mascate Vem que vem Eita coisa boa Vamos relembrando assim Crescimento de Josimão da Lógica Que me inverte Café da Rai no Dourado Tamo junto Boleão da Cidade Deixa as águas rolar As águas vão rolar Garrafa cheia Eu não quero ver sobrar Eu passo a mão no saca, saca, saca E a rola Eu bebo até Me afoga Deixa as águas rolar E as águas vão rolar Garrafa cheia Eu não quero ver sobrar Eu passo a mão no saca, saca, saca E a rola Eu bebo até Me afoga Se por isso a polícia me prender E na última hora me aceitar Eu passo a mão no saca, saca, saca E a rola Ninguém me agarra Ninguém me agarra Deixa as águas rolar E as águas vão rolar Garrafa cheia Eu não quero ver sobrar Eu passo a mão no saca, saca, saca E a rola Eu bebo até Me afoga Deixa as águas rolar E as águas vão rolar Garrafa cheia Eu não quero ver sobrar Eu passo a mão no saca, saca, saca E a rola Eu bebo até Me afoga Se por isso a polícia me prender E na última hora me aceitar Eu passo a mão no saca, saca, saca E a rola Ninguém me agarra Ninguém me agarra Vai Sacou esse sabor sim Terça-feira de carnaval Valerão da cidade Cé James do Piseiro Vai Eita bebê O nome dele é Narito Travasso Bora Narito, assim vai É James do Piseiro Ao vivo Nos teclados Narito Travasso E se a canoa não virar Olê, olê, olá E eu chego lá E se a canoa não virar Olê, olê, olá Eu chego lá E rema, 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 rema Diretamente do Valerão Valerão da cidade Terça-feira de carnaval Terça-feira maravilhosa E aí E se a canoa não virar Olê, olê, olá E eu chego lá E se a canoa não virar Olê, olê, olá E eu Joga mais um sucesso Vem que vem Valerão da cidade Em nome de Barberia Danico Fe Terça-feira maravilhosa Sim Terça-feira de carnaval Ei, você aí Me dá dinheiro aí Me dá dinheiro aí Ei, você aí Me dá dinheiro aí Me dá dinheiro aí Não vai dar Não vai dar não Você vai ver A grande confusão Eu vou beber Beber até cair Me dá, me dá, me dá Me dá dinheiro aí Ei, você aí Me dá dinheiro aí Me dá dinheiro aí Ei, você aí Me dá dinheiro aí Me dá dinheiro aí Não vai dar Não vai dar não Você vai ver A grande confusão Eu vou beber Beber até cair Me dá, me dá Me dá dinheiro aí Me dá dinheiro aí De mim Ai, meu bem Não faz assim comigo não Você tem Você tem Você tem que me dá Você tem que me dar seu coração E tá aí Eu fiz tudo pra você gostar de mim Ai, meu bem Não faz assim comigo não Você tem Você tem que me dar seu coração Essa história de gostar de gostar de alguém A boa terça-feira maravilhosa de carnaval É assim É assim pra cima Começando diferente Ataí de mil Sucesso ao vivo Carnaval 2022 Carnaval 2022 É na TV Mascate É Sucesso Quero aqui agradecer a presença De todos os nossos amigos Às redes sociais aí Já que estão assistindo Interagindo Quero mandar um abraço carinhoso A todos vocês E agradecer pela presença Do cara que tá fazendo O maior sucesso Em toda a região norte James Dupizeiro Boa noite, né? Boa noite Boa noite a todos Espectador aí da TV Mascate Bolerão da cidade, né? Com certeza E agradecer Meu parceiro Ataí De toda a rapaziada boa Bolerão da cidade Com clima de carnaval De carnaval Com certeza Repertório eclético Repertório pra cima Repertório maravilhoso Que você leva no seu show, né? Isso A gente faz um pouquinho de tudo Diferenciado, né? Levando alegria pro povo Toda quarta-feira Fazendo esse programa pra você Levar todas as informações O que vai acontecer Na semana do carnaval A semana Que vai acontecer Vários eventos Na cidade de Baral James Como é que faz Como é que faz Pra contratar James Dupizeiro É só ligar 92359261 Ou então Ligar pro telefone Do meu maestro Malito Travasso Malito Repete E o que você Preparou agora Pra esse segundo bloco? E se a galera quiser Acompanhar na rede social No Instagram James Dupizeiro E Nalito Travasso Gente ansiagem, né? Isso Vamos seguir Vamos ganhar muitos seguidores Com certeza Daqui pra frente E você que tá Liberado Mandar abraço Pra todos os municípios Que estão assistindo aí Isso é James Dupizeiro Vamos lá Vamos lá Vamos com mais um Sucesso Vamos embora Isso é mais uma Vem que vem Balança o corpo Meu amor Chega pra cá Levante a mão Uh-ra Uh-ra O grito Sucesso Sucesso ao vivo Vem Balança o corpo Meu amor Chega pra cá Levante a mão Uh-ra Uh-ra O grito O safadinho É a bola do povo O nome dele é Maestro Maestro Na Lita Joga pra cima Vem que vem Ô swinga Ao vivo E tem swing pra mim Tem swing pra você E tem swing pra mim Tem swing pra você Tem swing pra mim Tem swing pra você Tem swing pra você Na pegada do Otaíde E todo mundo vai se amar E todo mundo vai se amar Vai deixando a galera Igual banda de fofá Vou te levantar Eu vou também Nessa onda E nessa festa Tem swing pra mim Tem swing pra você Tem swing pra mim E tem swing pra mim Meu filho Apolo de Galice Meu paisão Maestro Dinho Família Santos Chega mais sucesso assim Terça-feira Vivo no carnaval O araqueiro, o araqueiro quando toca Me deixa todo mundo pulando que limpa e foca O araqueiro, o araqueiro quando toca Me deixa todo mundo pulando que limpa e foca Eu vejo o morro dançar Eu vejo o morro cantar Na melodia da canção Eu vejo o morro dançar Na melodia da canção Eu vejo o morro dançar Eu vejo o morro dançar E quando vai ter o compasso, o cara que eu não faço Joga pra se ver Um pouco novo, esqueça Esqueça o nosso amor A boca do mundo, esqueça Esqueça que o narito chegou E de novo, quero já morrer E o ar é que eu não lembro que o gluteudo E deixa todo mundo pulando, queaca E o ar é que eu não lembro que o cavalo E o ar é que eu não lembro que o cavalo E deixa todo mundo pulando, queaca Eu vejo o meu dança, eu vejo o meu dança Na minha vida e на3ção Eu vejo a dança, eu vejo a dança, abenço de atacação E vamos jogar no compasso, eu vejo o teu passo, abenço do seu coração E vamos jogar no compasso, a geral aí tá do outro lado, vim que vence O fogo é fogo, esquenta, esquenta o nosso amor O fogo é fogo, esquenta, esquenta a geral chegou O fogo é fogo, esquenta, esquenta o nosso amor O fogo é fogo, esquenta, esquenta a geral chegou Vem! Aos 2022, hein? A gente vai pra um breve intervalo e a gente volta já já! Uma noite sentou-se em minha mesa Entre fragos, dei todo o meu amor Veriquidum de ofertas da Apa Móveis A maior festa dos preços baixos, onde a sua economia é o destaque Tem roupeiro grande com nove gavetas em doze de noventa e um e cinquenta e oito Painel pra TV Arteli em doze de vinte e quatro e noventa e dois Beliche torneado Casper em doze de quarenta e nove e noventa e dois E cômoda com quatro gavetas em doze de vinte e quatro e noventa e dois Leve tudo sem entrada Apa Móveis, aqui você economiza mesmo! Transcorreu só duas semanas Começou, minha vida se acabou Boleirão da cidade, estamos de volta hoje recebendo ele Jeme do Pizeiro, o cara que tá arrebentando em toda a cidade Em todos os municípios, por onde passa o sucesso tá acontecendo Como eu sempre falo, o momento certo é aquele que chega com trabalho, com muita dedicação E eu só tenho que parabenizar esse meu amigo Fui muito feliz, viu, Dianis? Obrigado, obrigado, gente Pelo trabalho que você vem realizando na cidade de Manaus Eu só vejo lá no Facebook, elogiando, parabenizando É isso aí, parabéns pelo trabalho e desejo muito mais sucesso a você Agradecer o público de Manaus aí, que tá recebendo nós E braços abertos, tá bom? Beijo a todos E o carnaval aí vai tocar, vai tocar? Vamos tocar o carnaval aí, vários blocos de Manaus aí, tá bom? Tô acompanhando a sua carreira, hein? Vamos que vamos Muito sucesso pra você e vamos lá Vamos discutir muito mais Bora, Pizeiro, Pizeiro, chama É o swing de Manaus assim Menina debochada e pronta pro combate Menina debochada e pronta pro combate O seu cabelo bate na bunda Minha mão bate, bate, bate Minha mão bate, bate e bate Minha mão bate e bate e bate Minha mão bate e bate e bate e bate Minha mão bate E pra ser cobiçada, coisas absurdas Pra ser cobiçada, ela faz coisas absurdas Balança o peito e joga a bunda Balança o peito e joga a bunda Balança o peito e joga a bunda Balança o peito e joga O seu cabelo bate na bunda Minha mão bate, bate, bate Minha mão bate e bate e bate Minha mão bate e bate e bate Minha mão bate e bate pra cima Oi! Diretamente o bolerão Bolerão da cidade Menina debochada e pronta pro combate Menina debochada e pronta pro combate O seu cabelo bate na bunda Minha mão bate, bate, bate Minha mão bate e bate Minha mão bate e bate e bate Minha mão bate e bate Minha mão bate e bate Sucesso! E pra ser cobiçada, ela faz coisas absurdas Se cobiçada, ela faz coisas absurdas Balança o peito e joga a bunda 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 O seu cabelo bate na bunda Minha mão bate, bate, bate Minha mão bate e bate Minha mão bate e bate e bate Minha mão bate e bate Joga pra cima e vem que vem Esse medo de Josimão da Lógica me inverte O peito da branca Suinga, suinga, vai Era um swing de Manaus Chegando mais sucesso assim, ao vivo Sucesso, bebê Sucesso, bebê Vem Que curioso E quer saber se o papai tem uma serra E se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu aliar E quer saber se eu tô solteiro, se eu tô namorando E quer saber se eu tô solteiro, se eu tô namorando E eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Atualizou Pra cima E quer saber se o papai tem uma serra E se tem chance, porque tem muito interesse E se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu aliar E quer saber se o papai tem uma serra E se tem chance, porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu valiar Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende, oi! E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende E depende Atualizou, bebê Dá um sucesso do seu paredão, vem que vem Chega mais sucesso ao viver Vai, oi O que é isso, bebê? Vai, vai Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora, hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gostar Se a coisa só de bombadão Na rabada, salamada Ela só quer socadão Sentadinho, rebolado E vai ser papapão Opa, nessa malvada Ela só quer socadão Sentadinho, rebolado E vai ser papapão Opa, nessa Ela só quer socadão Sentadinho, rebolado E vai ser papapão Opa, nessa danada Ela só quer socadão Você tá de rebolado e vai ser papapão Vá nessa malvada Vem que vem, vem que vem Esse é Dave do Piseiro, na Lívia do Navarço Vambora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar Vambora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar Segue essa limão, a dama na rapa dessa Segue essa limão, a dama na rapa Ela só quer socadão Sentadinho e rebolado e vai ser papapão Vá nessa malvada Ela só quer socadão Sentadinho e rebolado e vai ser papapão Vá nessa malvada Ela só quer socadão Sentadinho e rebolado e vai ser papapão Vá nessa malvada Ela só quer socadão Sentadinho e rebolado e vai ser papapão Papão, baila essa nova 9, 2, 3, 5, 9, 2, 6, 1 Número do sucesso Bora Joga mais sucesso ao viver Vem, e vem, e vem, vai Atualizou Especialmente Já todas elas fiz esse hit Só pra vê-las descendo 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 Vai Fecha a novinha, novinha, novinha No chão novinha, novinha, novinha Do chão novinha, novinha, novinha Do chão novinha, novinha Preste atenção assim Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás Pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás A doar, isso É o seguinte do seu parelhão, vem que vem, amigo do Cruzeiro Tá lindo o travasso, vai, vai, vem que vem Especialmente pra todas elas se exercite Só pra ver elas descendo, descendo, descendo Vai, vai No chão na uvinha, na uvinha, novinha No chão na uvinha, na uvinha, na uvinha Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás E atualiza É o swing do seu paredão Se é Jamie do PZ É pra tocar no paredão Chama o bebê O que é isso, Antaíde? Vamos embora, chama o repertório novo Diretamente De Manaus pro Mundo do Sucesso Jamie do Pizeiro, na Lívia do Travasso E logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado E era você em outra mesa Acompanhada E se coração, cachorro apaixonado Por você, quando ele te me faz Diz E lá de coração, cachorro Lá de coração E lá de coração, cachorro Lá de coração E lá de coração, cachorro Solta aquele vão Dá um swing do seu paredão Reguinho Oh, merão da cidade Chama, bebê, chama, vai E logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado E era você E era você E esse coração, cachorro apaixonado Por você, quando ele te faz Diz, bebê, vai E lá de coração, cachorro Lá de coração E lá de coração, cachorro Lá de coração E lá de coração, cachorro Solta aquele vão É o swing de Manaus Quer namorar comigo? Ou tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Ou tu quer casamento Mas eu quero é cachorrada Nada contrai certinha Mas eu gosto é dar Ah, não quer namorar Eu sou da putaria Não tô valendo nada Ou tu quer casamento Mas eu quero é cachorrada Nada contrai certinha Eu gosto é dar É o swing de Manaus Fique bem Essa é mais uma Essa é mais uma Pra que eu fui me apaixonar Por essa Por essa bandida Que só quis me enganar Deu chá de cama Só pra quem não ama Nessa safada Uou Todo mundo me falou Pra não chorar Meu coração chorou Uou É que ela tem fama É ruim no amor Mas é boa de cama Eu jogo sem sentimento Eu pico sem sentimento Se se apaixonar Se prepara É que eu jogo sem sentimento Eu pico sem sentimento Se se apaixonar Se prepara Por suprimento É que eu certo Certo, certo, certo Certo, sem sentimento Certo, 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 certo 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 Certo, certo, certo No modo de Vy Analito, Travações Isso é James James Eita coisa boa E aí James, como é que tá Como é que tá a agenda Para o final de semana, tá chegando aí o carnaval Como é que tá a agenda Hoje, graças a Deus, hoje a agenda tá Desceu um pouco mais Tá lotado, graças a Deus, né papai Nessa quarta-feira, já começando por hoje já Até terça-feira James, tem quantos anos de carreira? Vou fazer Doze Quantos CDs? Em cinco Cinco, né? Aqui no início da carreira eu era tecladista É tecladista, né? Tem toda uma história, né cara? Esse é de família, né? Isso Teu pai que tocava pra você, como é que é? Você tocava pro pai? Tocava pro meu pai Tocava, né? Trabalhava junto com o papai, né? Isso, aí depois eu fui virando cantor, ele tocava pra mim Aí veio meu irmão E hoje você é esse sucesso que Manaus está curtindo Está valorizando, né? Muito obrigado a você que curte a nossa Os nossos cantores Valoriza, meu, realmente Você sabe que nós passamos por dois anos aí praticamente Estamos voltando agora, né? Eu quero que você valorize a nossa cultura, né? Que valorizando você vai tá aí dando todo o prestígio O cantor ter a sua família, né? Com dignidade E eu quero aqui agradecer Mais uma vez, viu? Muito, muito exogiado Você e o Nalita aqui Um grande produtor, tecladista Estourado, estourado É O cara é Nós estamos juntos, Ataíde É, muito obrigado aí pelo Ele que também faz um trabalho imenso, né? Não acompanha só, James, né? Às vezes Isso Quando tá ali com algum cantor agoniado Eu sempre vejo ele Mas você é um cara dedicado, um cara profissional Parabéns pela dedicação e pelo sucesso desses cantores de maravilhosa Estamos juntos, só tenho a agradecer a todo mundo É nóis TV Mascate, elogiado É satisfatório receber um cantor como nem você E eu quero aqui agradecer mais uma vez E o que você preparou agora? A gente tem um bolero brega A gente vai fazer o bolero Vamos fazer o bolero aqui Bora, o pessoal tá pedindo, hein? O programa é Bolerão da Cidade A gente vai fazer um bolerinho Beleza, é homenagem ao Bolerão da Cidade Isso É com você, então Vamos lá, vamos curtir James do Piseiro Ao vivo Saudade, que saudade é essa? Se eu não voltar pra cá Eu não posso viver E aqui tô sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você E agora só resta a solidão Eu vou voltar pra tudo que era meu E acertar o portão Sei que vou chorar Divana Divana Iliade, Ivana Iliade, Ivana Iliade, Alemã Coisa boa Assim ao vivo, hein? 7M do Piseiro 9, 2, 3, 5, 9, 2, 6, 1 Bolerão da Cidade Assim Quando eu olho em minha volta Onde quer que esteja eu sinto a solidão Vivo nesse desespero E você não vem por ter razão Minha vida está perdida Eu não sei aonde devo caminhar O meu tempo segue a pouco Eu preciso, amor E encontrar E encontrar E encontrar E encontrar E encontrar E encontrar Pra dizer que eu fui um todo Pra dizer que só você é meu amor Pra dizer que meu caminho Tem que ser aonde você for Só agora eu entendo Eu não posso nunca, nunca te deixar Cada instante eu vou morrer Eu preciso, amor E encontrar 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 Eita coisa boa, ao vivo, o alerão da cidade, TV Mascate. Os sábios que eu preciso do seu amor, amor igual o meu jamais, vou encontrar. Não conseguirei ficar tão longe de você, eu vou te dar carinho, amor e muito mais, prefiro estar contigo só, meu amor, e é só você, meu amor, que eu sei amar. E eu, eu amo você, sou outro você, eu te amei, me entreguei, o meu amor. Que isso, hein? Só pra relembrar sim. Um instante sorriu pra mim, e aquela menina era felicidade, eu transpirei e não tive coragem, eu não enfalei o meu grande amor. E agora, por onde ela mora por você? Hoje eu vivo sabendo e sem alegria, não tive o coragem o bastante pra me decidir. E aquela menina e sua cadeira de rota, e tudo eu daria pra ver novamente a sorrir. Que pena, que pena nosso programa está chegando o final. Mas vai deixar muita saudade, o espaço aqui está aberto. A hora que você quiser vir divulgar o seu novo trabalho, quiser divulgar a sua agenda, o programa está de portas abertas. Quero agradecer primeiramente a Deus E agradecer toda a galera aí do Mascate Do Baleão da Cidade E você pelo convite Eu que agradeço A hora que você chamar Nós estamos de volta Então muito obrigado Estamos finalizando nosso programa E vamos finalizar com a última música E é pra cima, no clima do carnaval Muito obrigado a vocês Obrigado Mascate, obrigado Mourão Toda a nossa produção Obrigado meu produtor Falou Lima E o teu cabelo não nega mulata Porque as mulata dá cor E as duas cores não nega mulata Mulata eu quero teu amor O teu cabelo não nega mulata Porque as mulata dá cor E as duas cores não nega mulata Mulata eu quero teu amor Quem te inventou o coração Ele a consagração A lua me deixando pescaretar Porque mulata tu não é desse planeta O teu cabelo não nega mulata Porque as mulata dá cor As duas cores não nega mulata Mulata eu quero teu amor O teu cabelo não nega mulata Porque as mulata dá cor E as duas cores não nega mulata Mulata eu quero teu amor O que que é isso, hein, bebê? Será? Será se ele é mesmo? Olha a cabeleira do Zezé Será se ele é? Será se ele é? Olha a cabeleira do Zezé Será se ele é? Será se ele é? Será se ele é? Ouça, tá? Será se ele é? Oué? Parece que é meio Isso eu não sei se ele é Corta o cabelo dele Corta o cabelo dele Corta o cabelo dele Corta o cabelo dele A cabeleira do Zezé Será se ele é?